Opa, tá bom? Hoje deu pra mim vir, porque eu fui hoje Porque ontem não deu pra mim vir não, porque Aí eu não tava muito bem, deu pra mim vir e foi hoje, né? Aí não, aqui já é uma bolsa aqui, ó Resdito, não chama a equipagem muito baixa, não quer vir Ô moço, eu precisava tanto do seu serviço Tanto que eu precisava do seu serviço Não, e você me dá uma borracha, né? O que você faz, eu não comprei, cara Ô moço, você tá achando que eu fiz outro baial pra você? Não me descreve também Põe o mesmo na bolsa pra mim, fazendo favor Não me descreve também Ô moço, você deixou eu sentir bicho e a pé Não, eu descrevei a piscreve, você vindo até o baial O que você tá fazendo, tá? Bebendo e não vindo até o baial Você me desculpa, moço, você não podia ter feito isso Comigo eu tava precisando tanto do seu serviço Eu tô com a dívida grande pra pagar Me perdoa aí, eu deixo eu ficar aí, moço Mas nem perdoa aí Me perdoa o que, moço? Vai embora Ô meu Deus do céu, você tem que ter feito a minha barba Aí você até me roubou, né? Aí justiça, eu vou pedir justiça Você nem trabalhou aqui, mano Ô meu Deus do céu, não me dá noção do perdi Eu sei que você não tem que perder, perdi, né? Meu Deus do céu